A legação do Ministério Público Federal indica que o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, recebia garrafas de vinho de mil dólares como propina. Esses agrados eram bancados pelo banqueiro Edson Menezes, preso nesta quinta-feira pela Polícia Federal. Entre a quase do rio é complicado, né? Agora a recente operação da Polícia Federal envolveria, precisamos ver, né? Não vamos acusar antes de saber, até a Fundação Getúlio Vargas. Puxa vida, que é uma instituição ilibada, conhecida, importante historicamente, importante na formação de tanta gente, né? De tantos pesquisadores, estudiosos, bachareis, etc, etc, etc. As suas publicações são importantes, tem uma editora, é muito preocupante. E essa garrafa de vinho realmente são aqueles que... é brincadeira, acho que ele ganhava a caixa de charuto cubano também, né? E tem a história das joias também, né? Tem as joias também, que envolvia uma conhecida empresa, que eu vejo por aí quando eu passo, falo, Sérgio Cabral lavava o dinheiro aí.